A assistência social do HGE em Maceió está procurando familiares e amigos de um paciente do sexo masculino. Ele tem aproximadamente 25 anos e está internado desde sábado, quando foi atropelado no bairro do Vergel. O Alan Garcia vai nos contar agora detalhes desse caso, porque é um apelo do hospital que as pessoas descobram, ajudem o hospital a descobrir quem é a família desse paciente, né Alan? Ele já está identificado, mas ninguém sabe de onde ele veio, é isso? Ou não tem nem sequer o nome dele completo ainda? Não tem identificação porque ele chegou aqui, Beatriz, sem nenhum documento que pudesse falar o nome dele, a idade, enfim, data de nascimento, nome de pai, mãe, ou seja, o serviço social daqui do HGE não tem informações importantes sobre esse paciente. É por isso que nós estamos aqui com a Vanessa Martins, que é coordenadora do serviço social do HGE. Vanessa, situação que vocês se deparam às vezes, né? A gente até faz reportagens aqui com vocês para falar sobre esses casos. Mais um caso parecido de uma pessoa que vem e não tem nenhuma identificação. Boa noite para você. Boa noite a todos, boa noite, Alan. Infelizmente é recorrente essa situação de pessoas que chegam sem identificação e a nossa equipe de serviço social está sempre à disposição para fazer todas as buscas ativas e contamos com vocês na TV Pajussara, né, para encontrar esse paciente sem identificação, que é um paciente que chegou dia 3 agora de fevereiro no sábado, às 18h40. Ele tem aproximadamente 25 anos, moreno claro, cabelo castanho, e ele tem uma tatuagem grande que chama atenção no braço esquerdo, que tem escrito Deus me abençoe e proteja. Então, se você tiver alguma informação a respeito desse paciente, nós pedimos que vocês procurem o serviço social do HGE, que estamos aqui à disposição para receber as informações. Qual o telefone, Vanessa, de vocês, para caso alguém já tenha meio que sentido falta de alguém e que possa ser essa pessoa? O telefone de contato vocês podem colocar no ar, depois a nossa compa passa para vocês. Só para a gente explicar para o pessoal, porque, Beatriz, talvez muita gente, as pessoas são curiosas mesmo, e é natural, queiram saber o estado de saúde, como ele chegou, como é que ele estava, como é que está agora, mas existe uma regra que o hospital não pode repassar essas informações, não é, Vanessa? Exatamente. Nós iremos repassar, sim, as informações da situação clínica do paciente assim que os familiares chegarem até o hospital. Muito obrigado, tá, pelas suas informações. Então, Beatriz, é um paciente, é um homem, aproximadamente 25 anos, tem uma tatuagem grande no braço esquerdo, no braço esquerdo, né, com uma frase religiosa, né, se referindo a Deus. Então, são essas informações que a gente pode passar para começar a traçar aí um perfil dessa pessoa e se algum colega, alguma pessoa familiar, né, enfim, sentiu falta do parente e não sabe por onde começar e com essas características possa ser ele, dá um pulo aqui no HGE, recebe as informações mais detalhadas pelo serviço social e se confirmar vai ter acesso a essa pessoa. Obrigado. Obrigado.